Querido Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor Jesus por sempre cuidarem de mim. Obrigado por sempre cuidarem da minha família e de todas as pessoas que eu amo, obrigado por sempre proteger, Pai, os meus caminhos, obrigado Pai por me dar livramento todos os dias da minha vida, obrigado Pai por enviar os Teus anjos para acampar na minha casa e aonde quer que eu esteja, obrigado por fazer isso, Pai, comigo e com todas as pessoas que eu amo, obrigado Pai por eu saber que todas as pessoas que eu amo estão bem agora, obrigado Deus por sempre cuidar de mim e da minha família, obrigado Pai por enviar o Teu Espírito Santo e nos dar livramento, Pai, de toda a armação do inimigo e toda a armadilha que o inimigo possa querer colocar nos nossos caminhos. Obrigado Pai porque todos os dias o Senhor nos livra, o Senhor nos livra de todas as armadilhas que o inimigo tem para colocar na nossa vida e o Senhor nos abençoa, Pai, com abundância, com prosperidade, com saúde, só com coisas boas. O Senhor nunca me desampara, Pai, o Senhor sempre cuida de mim e de todas as pessoas que são importantes para mim. Eu sou muito feliz por isso, Pai, e eu Te agradeço muito de coração por todas as coisas boas que o Senhor faz por mim, pela minha família e por todas as pessoas que eu amo. Obrigado Pai, eu sou muito abençoado, eu sou muito grato, porque todas as minhas coisas sempre dão certo, todos os meus caminhos sempre me levam para oportunidades boas e para coisas boas. O Senhor envia, Pai, o Teu Espírito Santo para me trazer só oportunidades boas na vida e coisas maravilhosas. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, porque tudo sempre dá certo para mim. Não importa o que aconteça comigo, eu sei que no final alguma coisa boa vai acontecer, Pai, porque eu sei que o Senhor nunca me desampara, que o Senhor está sempre comigo, sempre segurando as minhas mãos e me carregando no colo quando é preciso. Obrigado, Pai, por esse amor, por sua misericórdia infinita, por me amar tanto assim, mesmo com todas as minhas imperfeições. Deus, eu sou muito grato, Pai, por ser digno desse amor. Obrigado, Pai, por ser esse Deus tão amoroso comigo. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia, Pai, quando eu vejo a vida maravilhosa que eu tenho, quando eu vejo que todas as pessoas que são importantes para mim, Pai, estão bem. E é graças ao Senhor, é graças à Sua misericórdia e ao Seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por Seu exemplo de amor ao próximo e de como nós devemos ser. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo, o Universo, a intervenção divina para fazer com que tudo sempre dê certo para mim. Não importa o que aconteça no meu dia, Pai, eu sempre fico tranquilo, porque eu sei que o Senhor está comigo e que o Senhor vai fazer o que for preciso para que eu esteja sempre seguro, bem e próspero. E eu sou muito grato por isso, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor e de compreensão. Eu tenho uma vida muito próspera e muito abundante, Pai, e eu sei que o Senhor me fez para viver só o melhor na vida. e obrigado por abençoar, Pai, todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor é um Deus misericordioso e só me traz coisas boas todos os dias. Obrigado por isso, Senhor. Eu sou muito grato, mais uma vez, pela sua misericórdia, pelo seu amor e por todas as coisas boas que o Senhor traz para a minha vida, hoje e sempre. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por sempre cuidarem de mim. Obrigado por sempre cuidarem da minha família e de todas as pessoas que eu amo. Obrigado por sempre proteger, Pai, os meus caminhos. Obrigado, Pai, por me dar livramento todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por enviar os Teus anjos para acampar na minha casa e aonde quer que eu esteja. Obrigado, Pai, por fazer isso, Pai, comigo e com todas as pessoas que eu amo. Obrigado, Pai, por eu saber que todas as pessoas que eu amo estão bem agora. Obrigado, Deus, por sempre cuidar de mim e da minha família. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo e nos dar livramento, Pai, de toda a armação do inimigo e toda a armadilha que o inimigo possa querer colocar nos nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor nos livra. O Senhor nos livra de todas as armadilhas que o inimigo tem para colocar na nossa vida e o Senhor nos abençoa, Pai, com abundância, com prosperidade, com saúde, só com coisas boas. O Senhor nunca me desampara, Pai. O Senhor sempre cuida de mim e de todas as pessoas que são importantes para mim. Eu sou muito feliz por isso, Pai, e eu te agradeço muito de coração por todas as coisas boas que o Senhor faz por mim, pela minha família e por todas as pessoas que eu amo. Obrigado, Pai. Eu sou muito abençoado e eu sou muito grato porque todas as minhas coisas sempre dão certo. Todos os meus caminhos sempre me levam para oportunidades boas e para coisas boas. O Senhor envia, Pai, o Teu Espírito Santo para me trazer só oportunidades boas na vida e coisas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Não importa o que aconteça comigo, eu sei que no final alguma coisa boa vai acontecer, Pai. Porque eu sei que o Senhor nunca me desampara, que o Senhor está sempre comigo, sempre segurando as minhas mãos e me carregando no colo quando é preciso. Obrigado, Pai, por esse amor, por Sua misericórdia infinita, por me amar tanto assim, mesmo com todas as minhas imperfeições. Eu sou muito grato, Pai, por ser digno desse amor. Obrigado, Pai, por ser esse Deus tão amoroso comigo. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia, Pai, quando eu vejo a vida maravilhosa que eu tenho, quando eu vejo que todas as pessoas que são importantes para mim, Pai, estão bem. E é graças ao Senhor, é graças à Sua misericórdia e ao Seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por seu exemplo de amor ao próximo e de como nós devemos ser. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo, o universo, a intervenção divina para fazer com que tudo sempre dê certo para mim. Não importa o que aconteça no meu dia, Pai, eu sempre fico tranquilo, porque eu sei que o Senhor está comigo e que o Senhor vai fazer o que for preciso para que eu esteja sempre seguro, bem e próspero. E eu sou muito grato por isso, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor e de compreensão. Eu tenho uma vida muito próspera e muito abundante, Pai, e eu sei que o Senhor me fez para viver só o melhor na vida. E obrigado por abençoar, Pai, todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor é um Deus misericordioso e só me traz coisas boas todos os dias. Obrigado por isso, Senhor. Eu sou muito grato mais uma vez pela Sua misericórdia, pelo Seu amor e por todas as coisas boas que o Senhor traz para a minha vida, hoje e sempre. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por sempre cuidarem de mim. Obrigado por sempre cuidarem da minha família e de todas as pessoas que eu amo. Obrigado por sempre proteger, Pai, os meus caminhos. Obrigado, Pai, por me dar livramento todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por enviar os Teus anjos para acampar na minha casa e aonde quer que eu esteja. Obrigado, Pai, por fazer isso, Pai, comigo e com todas as pessoas que eu amo. Obrigado, Pai, por eu saber que todas as pessoas que eu amo estão bem agora. Obrigado, Pai, por sempre cuidar de mim e da minha família. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo e nos dar livramento, Pai, de toda a armação do inimigo e toda a armadilha que o inimigo possa querer colocar nos nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor nos livra. o Senhor nos livra de todas as armadilhas que o inimigo tem para colocar na nossa vida e o Senhor nos abençoa, Pai, com abundância, com prosperidade, com saúde, só com coisas boas. O Senhor nunca me desampara, Pai. O Senhor sempre cuida de mim e de todas as pessoas que são importantes para mim. Eu sou muito feliz por isso, Pai, e eu te agradeço muito de coração por todas as coisas boas que o Senhor faz por mim, pela minha família e por todas as pessoas que eu amo. Obrigado, Pai. Eu sou muito abençoado, eu sou muito grato, porque todas as minhas coisas sempre dão certo. Todos os meus caminhos sempre me levam para oportunidades boas e para coisas boas. O Senhor envia, Pai, o Teu Espírito Santo para me trazer só oportunidades boas na vida e coisas maravilhosas. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, porque tudo sempre dá certo para mim. Não importa o que aconteça comigo, eu sei que no final alguma coisa boa vai acontecer, Pai, porque eu sei que o Senhor nunca me desampara, que o Senhor está sempre comigo, sempre segurando as minhas mãos e me carregando no colo quando é preciso. Obrigado, Pai, por esse amor, por Sua misericórdia infinita, por me amar tanto assim, mesmo com todas as minhas imperfeições. Eu sou muito grato, Pai, por ser digno desse amor. Obrigado, Pai, por ser esse Deus tão amoroso comigo. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia, Pai, quando eu vejo a vida maravilhosa que eu tenho, quando eu vejo que todas as pessoas que são importantes para mim, Pai, estão bem. E é graças ao Senhor, é graças à Sua misericórdia e ao Seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por Seu exemplo de amor ao próximo e de como nós devemos ser. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo, o Universo, a intervenção divina para fazer com que tudo sempre dê certo para mim. Não importa o que aconteça no meu dia, Pai, eu sempre fico tranquilo, porque eu sei que o Senhor está comigo e que o Senhor vai fazer o que for preciso para que eu esteja sempre seguro, bem e próspero. E eu sou muito grato por isso, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor e de compreensão. Eu tenho uma vida muito próspera e muito abundante, Pai. E eu sei que o Senhor me fez para viver só o melhor na vida. E obrigado por abençoar, Pai, todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor é um Deus misericordioso e só me traz coisas boas todos os dias. Obrigado por isso, Senhor. Eu sou muito grato mais uma vez pela Sua misericórdia, pelo Seu amor e por todas as coisas boas que o Senhor traz para a minha vida, hoje e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto